Olá, hoje vamos treinar alguns sinais, saudações e cumprimentos. Olá, tchau, oi, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Qual o seu sinal? Prazer em te conhecer, tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Mais ou menos. Vocês estão bem? Ah, tô mal, não tô bem, não tô bem. Eu sou surda. Surdo sinalizado. E você? Eu sou um surdo oralizado. Eu sou ouvinte. Eu uso língua de sinais, eu uso libras. Oi, amigo. Oi, amigo. Qual a sua idade? Manhã, eu acordei oito horas da manhã. Tarde, eu fui trabalhar... Noite. Eu estava assistindo televisão. Madrugada, eu estava dormindo. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Um beijo. Então, preciso fazer... É um beijo gostoso. Preciso fazer essa expressão aqui, ó. O surdo chega e faz... Oi. Beijo, 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 beijo. Beijo. Beijo aqui, ó. Beijo na boca. Agora, um beijo apaixonado, intenso. Beijo de namorados. Tchau. E fui embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto